Sou Selma Santos, iniciei o meu negócio há oito anos, depois de uma jornada de 20 anos dona de casa. Apareceu a padaria, uma surpresa para mim, sempre gostei muito de fazer, mas não tinha experiência nenhuma de negócios. Peguei, iniciei o processo e fui em busca do conhecimento. Fui para o Sebrae, fiz o Sebrae Tech, me trouxe muita segurança, saí do Sebrae Tech muito empolgada, abrir mais duas novas filiais, a panificadora Delícias do Trigo, depois de 21 anos de mercado, agora está criando uma nova marca, que é a Dona Silva, com o objetivo de lançar novos produtos no mercado. Estamos num novo projeto agora junto ao Sebrae também, estamos montando uma central de negócios de panificadoras da Zona da Mata. O objetivo nosso é justamente efetuar compras com valor acessível para que as padarias possam sobreviver. Legenda Adriana Zanotto